O que que tá começando? Oi gente, tudo bem? Bom dia, eu vou fazer uma boa noite, boa tarde pessoal do Brasil, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui Ah, tá ok Filha Filhas e mais filhas que estão acabando Oi gente, olá Bom pessoal do Instagram Elisa, bom dia Jeff também, boa tarde Se você está no Brasil, você está no Japão Acredito que hoje o pessoal do Japão não vai aparecer muito aqui não né, quem está aqui no Japão e está na live, dá um oi aí porque estamos no meio do feriado prolongado quem é que acorda 6 horas da manhã no feriado prolongado? Eu Eu, porque quando é feriado a gente tem que acordar mais cedo ainda pra poder dar conta do seu serviço e aproveitar com a família Thaís, tá aí, olá Bom dia, o Raio Gosaim Nós estamos aqui de volta Estamos no número 28, nos descomplicando as partículas Bom dia, bom dia E hoje a gente vai fazer mais uma live Olha eu Ah, tem gente sim Bom dia, bom dia Ah, não vi a hora da live Ah, ainda estou Muito obrigada Ainda arrebentei o meu braço ali Catando o monitor Porque eu preciso do monitor Ah, a gente não fez só Ainda a minha cara É Aqui mais pessoal Não que eu esteja reclamando Adoro Adoro Eu vi o sol nascendo hoje Tá tão bonito Tão bonito Tão bonito O café frio que já deve ter esfriado Tudo bem? Ah, que legal, Paulo Obrigada Vocês ficaram aí meio que longe, né? Ai, gente Tão bom ver o sol Mas se não No vídeo fica ruim, né? Já A Radimê mostrou Gengi, Gengi Tudo bem, Carla? Tudo bem por aqui também? Espero que todos estejam bem aí Apesar daqui Ser um feriado Deu prolongado Não temos nenhum Não temos planos Não temos planos E Não é quem deram Bom, obrigada Nós aqui no Japão Vamos começar Ah, feliz dia dos pais Ligar para o meu pai É bem grande É porque Sabe quando você lembra E você esquece Lembra e você esquece Eu vou ligar para o meu dad E ligar para o dad Eu chamo ele de dad Desde o dia que Nem me lembro Mas Muitos e muitos anos É o meu dad Vou ligar para o meu dad Daqui a pouquinho Acabou na live Feridão gostoso Estamos aqui acordados Enfim Ai Isso aí Enfim Então vamos aproveitar Né? Bom dia Bom dia Como está na casa nova Agora são móveis Né? Eu não senti atrás Eu estava num banquinho Sem nada aqui Mas está indo aos pouquinhos Vou gravar vídeo sobre isso Que eu sei que vocês estão pedindo também 10 dias de molho Nesse feriadão Né? Acabou em uma show Vamos aproveitá-los Da melhor forma possível Deixa eu colocar aqui então E já a tela para vocês Para a gente já começar Nas partículas Aqui também Como está quarentena no Japão Está tenso Exatamente uma quarentena Mas a gente já falou sobre isso Então vamos lá Kô-sa-ten Nani-nani Migi Nani-nani Magate kudasai Então Kô-sa-ten Migi Magate kudasai Então No sentido de Vire à direita No cruzamento Kô-sa-ten Ai eu lembro quando eu estudei essa palavra Eu falei Gente Kô-sa-ten E eu olhava para o cruzamento Qualquer cruzamento Kô-sa-ten Kô-sa-ten Então Então é cruzamento Uma rua aqui Outra rua aqui Então Kô-sa-ten Migi Né Isso aí não é questão de saber ou não japonês É questão de qualquer direita Ou qualquer esquerda Migi Direita Kidari Esquerda Tá Migi é que você pega o hashi E Kidari é que você segura o seu tcham Assim que eu falo Na hora de comer Ai Pessoal já está colocando aí Boa noite Já aqui Hum Muito bem Muito bem Muito bem Vamos lá Hai É Vamo lá Cotae é Deixa eu agora passar para esse monitor Ui Oi Oi Então vamo lá Partícula correta Kô-sa-ten-de Nigi-ni Maga-te-kudasai Kô-sa-ten-de Nigi-ni Maga-te-kudasai Então Por que na partícula de Por que na partícula ni Imagina né Maga-te-kudasai Significa você virar No caso ali Dobrar Acho que dobrar Também seria o sentido de magaru Maga-te-kudasai Né Tem os caminhões Aqui do Japão Eles conversam Né Quando você tá ali Atrás de um caminhão Eles falam Migi-ni Maga-rimas Go-chui-kudasai Migi-ni Maga-rimas Go-chui-kudasai Então assim Vou virar à direita Tome cuidado Vou virar à direita Então Então a posição No caso Migi-kidari A gente usa a partícula ni Maga-rimas Maga-te-kudasai Aqui a gente tá pedindo pra outra pessoa Vire à direita Se for eu né No caso Eu que vou virar Migi-ni Maga-rimas E Kousa-ten-de Porque é onde que tá ocorrendo Essa ação De você virar À direita Ou à esquerda Então é onde acontece a ação A gente coloca a partícula de Onde que acontece Porque se confunde muito Mas não é ni Quando é um lugar Depende do verbo Se o verbo é um verbo de ação Que você vai fazer aquela ação Naquele lugar A gente usa a partícula de Ok Tô dormindo aí Então Shokudo Significa refeitório Shokudo Muitas empresas Você tem o shokudo As pessoas Eu já conheci essa palavra Antes de saber o japonês direito Eu já conheci o shokudo Porque é onde trabalha Onde come é o shokudo Sangai Sangai Ikai Nikai Sangai Mas também é Dito Sangai Kunka Sangai Sangai E Arimasu Que existe Existe Tá bom? Então o verbo é Existe Não é uma ação Que está acontecendo Naquele lugar Tá? Isso que é importante A gente sempre analisar Na frase É uma ação Arimasu Não é uma ação É que tem Que existe Tá? Então como é que vai ficar? Shokudo Hum Muito bem Muito bem Shokudo O que é o tópico O que é que existe? É o primeiro de tudo Arimasu É o verbo Não é um verbo de ação É o verbo que existe Que tem aquilo dali Tem O que é que tem? Shokudo Shokudo Então assim Em relação ao shokudo Em relação ao refeitório Sangai Ni Arimasu Está no terceiro andar Quando a gente usa O verbo Arimasu Algum lugar Ni Arimasu Aqui em cima A gente falou Algum lugar De E o verbo Que acontece Aquela ação Que acontece ali Então esse Ni Arimasu E quer dizer Alguma coisa Ni Arimasu E alguma coisa De E algum verbo De ação É que mais confunde O pessoal na hora De colocar a partícula De em mim Ok? Eu sinceramente Fecho aquela já não Deixa eu tomar Tudo É uma frestinha Aqui ainda O feixe De sol É que é Pensiana Ok? Então vamos pro próximo O último Vamos ver Kare Rokujus sai Chorrisi Narimashita De novo Kare Rokujus sai Chorrisi Narimashita Rokujus sai Jus sai Rokujuuu sai Rokujus sai Conceita Se confunde muito Rai Quantos brasileiros Estão vivendo Atualmente no Japão? O Karima tem Não sei Duzentos mil Talvez Cento e Algum Cento e pouquinhos Mil Talvez Vai e volta Né? Pessoal Vem embora pro Brasil Volta pessoal Depois Outra Outra leva Vem Então Não tô Atualizada Com os dados Mas por volta De 150 mil Talvez Tem que ver Com o Claudio Suzu Que é ele que tem Todos os dados Ah que legal Minha amada Que bom Que bom Ficou feliz Você tá feliz No curso também Ai Já Espírito Santo Olha que legal Morindo no Espírito Santo Já fui Espírito Santo Muito legal Gostei bastante Fui umas Duas Três vezes Passei na praia Já Vamos lá Ver a resposta Pessoal Colocou aí Muito bem Olha só Então Então De novo Então Então Ou seja Em relação a ele Né? Em relação a ele E alguma coisa O verbo Narimasu Que você se torna Naquilo Ele se tornou Cozinheiro Aos 60 anos Então Alguma coisa Ni narimasu Ni narimasu Quer dizer que ele não era Ele era uma pessoa Que ele fazia outra coisa Ou não fazia nada Então Nesse Nesse Não Com isso Rokujusai De E aí então Ele se transformou Em alguma outra coisa Quando a gente Usa o verbo Narimasu Alguma coisa Ni narimasu Alguma coisa Ni narimashita Ele tornou-se Aquilo Mas na verdade No japonês Vem antes Tornou-se Cozinheiro No português Ao contrário Cozinheiro Se tornou E aí Rokujusai De A partícula De Aqui está sendo utilizada Depois de uma quantidade É um quantificador E aí então A partícula De No português Ele se tornou Cozinheiro Aos 60 anos Aos 60 anos Então É É uma quantidade Que naquela quantidade Aquilo dali Aconteceu Ok A gente já viu Exemplos também Com essa Partícula De aqui E alguns Complicando lá Atrás Né É Eu acho que falava Sobre pêssego Momoa Não claro Nicodé Eu reacuendesse Alguma coisa assim Né Que a gente falou De quantidade Tinha uma quantidade E aí então Quanto que custava Por aquela quantidade Ok Ah Paulo Me responderam aqui Ah Agora Isso que está na Arigatou Paulo O que está aqui 230 mil Ó Que bom Arigatou Eu ia terminar a live E perguntar pelo whatsapp Que pouco que custava Que respondeu Hai Ijo desu Com isso A gente finaliza Aqui A nossa live Né Arigatou Nozaimasu Sobre a Que perguntaram agora Eu não sei se foi aqui No youtube E no facebook Ou se foi aqui No instagram Mas em relação A A pandemia Em relação A que está acontecendo Aqui no japão Vendo Que legal Bom então As coisas estão cada vez Aumentando Já estavam vários dias Zero 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 Aqui nessa região Mas agora já está para Cento e poucos Todos os dias Mas ontem eu fui No home center Para comprar algumas coisas Para a gente sobreviver em casa E estava pedindo Para todo mundo Usar máscara Né Mas estava realmente Todo mundo com máscara Você não vê pessoas Sem máscara Em lugares fechados É muito Não consegui ver Nenhuma pessoa ainda E a gente também Quando sai A gente coloca máscara Alquinho Vai e volta Não ficamos aí Há muito tempo Mas Deixa eu ver Aqui Está vendo as notícias Sabe quando fica Vendo as notícias Aqui na tela Do computador É Né Tem gente que está saindo Que não está proibido Sair Ficou aqui Ah O artículo saiu Mas A gente vai se cuidando Subiu a resposta Subiu a resposta Ai Apareceu Vou deixar aqui Arigatou Muito 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 Obrigada Então é isso Gente Olha Espero que vocês Passem um bom feriado Seguramente Estudem bastante Aproveitem esse tempo Gente Me dá Que não dá Para ficar saindo Por aí Pega aí Essas 27 Outras partículas Que já passaram Mais os Materiais Que tem Tem um podcast Que vai ser Ai Daqui a duas semanas Mais ou menos Eu já vou conseguir Liberar a segunda temporada Do podcast Então Você pode ouvir Né Essa primeira Todas ali Né E aí Então aproveitar Né Para isso Tem gente que sabe Reconhece todos os candis Eu acho que a gente Falar de todos os candis É difícil Né É difícil Porque são muitos E muitos E alguns não são usados No dia a dia Mas assim Os candis que aparecem Nas ruas Nos avisos Essas coisas assim Reconhecer Não é difícil É difícil Você ler Ou então escrever Mas reconhecer Você saber Ah Que esse que tem Esse significado Porque você entender Aquela frase O artigo Não é Né É um nível Claro que é o difícil Para quem é estrangeiro É difícil Mas Se você está falando Tem gente No geral Né Não É fácil De achar pessoas Que conseguem reconhecer Assim os candis Do dia a dia Ok Que perguntava E não sabia Ficava bravo comigo Aqui quanto mais Pergunta é melhor Então a Racha Rosa Está igual o Carnaval De Salvador Lotado Pois é Tem lugares que estão Bem cheios Né Então Cuidado pessoal E tem reganás Que se repetem Em candis Não entendi Tem reganás Que se repetem Em candis Aí eu não entendi A sua pergunta Soraya Qualquer coisa A gente vai encerrar Por aqui Vai lá no Instagram Me manda um inbox Tá bom Obrigada Obrigada Tem província Sem casos Acredito que não Acredito que não Pelo menos Alguns poucos casos Até então O estado de lá Em cima de Iwate Não tinha Ou de Miyagi Não tinha nenhum Mas isso Há uns 4 ou 5 meses Atrás 4 meses atrás Ai Mas agora eu já não sei Gente eu estou tão por fora Das notícias Que eu não assisto televisão O que eu escuto assim É que as vezes Vem alguma coisa Ou vejo em algum lugar Alguém me fala Mas não fico Prestando atenção Nas notícias Olha aí O pessoal Chegou agora Então é isso gente Começar o meu dia Aqui Começar não Continuar o meu dia Quem precisar de ajuda Alguma coisa Vá lá no Instagram Tá bom E é isso Deixa eu ver aqui O Yoshi Você acha que a escrita Deve começar A voltar em prática Estou preocupada Escrita Escrita nunca vai ser Tão importante assim Porque hoje em dia Nem a mão a gente escreve Mas às vezes até a agenda A gente coloca a agenda Digitada Então é mais Eu não dou muita importância Para escrever a mão O japonês Mas entenda Que faz parte Do método de estudo De muitas pessoas De escrever um pouquinho Para poder memorizar melhor Mas não de ficar ali Repetindo aqueles candis Porque no dia a dia A gente não vai Se quiser escrever Tanto assim Tem uma aula sobre candi No canal Para você Ver exatamente O que eu penso Sobre Como aprender os candis Aí que é toa Vai lá ver Em qual grupo você ficou Escolhi um grupo Para você Chega agora Que pena Me diz Quais são os dias No Brasil Nas minhas lives Domingo Domingo Seis horas da tarde São lives curtas A gente não fica aqui Nem 20 minutos Para depois Não ficar com preguiça De assistir Ai tem muito Muito longa live Então eu não vou assistir não É isso aí Não sei se foram todas Uma série que foram canceladas Eu não Não tenho visto Ok Ainda tô gozando Em mãos Já pessoal Manda né Bye bye Tchau Tchau Tchau